E minhas amigas, meus amigos, com imenso prazer estamos aqui em mais uma tarde festiva na Unidade 2 do Colégio Integral, onde acontece hoje a apresentação do balé das crianças do Maternal 1 até o primeiro ano. Para falar um pouco sobre essa tarde, sobre esse movimento tão importante da dança, da arte, que se aprende também aqui no Colégio Integral, a Márcia nos recepcionando mais uma vez. Na Márcia, que alegria, nós vemos cada dia uma surpresa nova, cada dia os alunos se apresentando de uma maneira, cada dia eles tendo uma novidade e apresentar aos pais. Final de ano é assim, né? Uma festa atrás da outra, isso é coisa boa, coisa que atrai, né? Alegria. A gente já teve a apresentação do judô, da troca de faixa, hoje é a do balé, né? Então tem crianças desde o Maternal 2 até o primeiro ano, que fazem semanalmente a aula, e agora é o encerramento, né? Que apresentou para os pais e para os outros colegas da sala, da escola. E os pais aqui babando, né? Se emocionando mais uma vez, como em todas as apresentações, a gente pode ver essa emoção muito solta no ar, né, Márcia? A equipe toda, viu, da escola. Eu estava olhando lá, todas as professoras olhando e fazendo tchau para as menininhas, tirando foto, falei, aí todo mundo se emociona, né? É aí que é bacana ser a família integral. E eu vou convidar todo mundo, para quem ainda não é, vem, fazer parte dessa família, vocês não vão se arrepender. Eu tenho certeza, assino embaixo, meus filhos, um que já de 18 anos de idade, a outra de 15 anos, que entraram aqui, também nessa mesma unidade de dois, muito pequenininhos. Hoje, estão os meus netos aqui também. E assim que todas as minhas gerações, com certeza, estarão aqui, sem limite para aprender, aprendendo que na vida você pode tudo o que você quiser. Assim é o Colégio Integral. E você, amiga, você, amigo, conferindo conosco mais uma grande apresentação, mais uma grande reunião da família integral, aqui na Unidade 2. Márcia, marcando presença. Márcia, marcando presença. Márcia, marcando presença. Márcia, marcando presença. Márcia, marcando presença.